Música Vai saindo, vai saindo Gustavo, vai na área, Gustavo Vai na área Vai lá, vai lá Vai Gustavo, aperta Vai, Gustavo Aplausos 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 Abertura Abertura Vamos, vamos, João! Aê, Caiminho! Aê! 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 A gente tem que colocar, pra ir pra escola, tem que colocar. Sabe, tudo, tudo mora em uma casa, um casarão e tudo tem que ir. Hummm. oi cara oi cara oi cara parece que não é que tem o céu você está somando aqui oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fica aí o Eder, fica aí o Eder. Vamos, Jared! Fica aí, Jared! Fica aí, eu vou pegar o palácio, 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 eu vou pegar o palácio. Não quer que você diga, é que você não vai entrar na aula. Agora, agora! Ai, Dede! E aí, Dede! Ei, não vou tomar da bobeira, tomar algum fantasma aí, né? Ei, ei! Não vou tomar dobera, não vou tomar dobera! Não vou tomar dobera! E aí, desculpa, eu vou pegar o palácio... Eu pedi um b E aí, chegando gando, ominho... É pego fédico. Podê? Eu vou banhar noorous jeg어요 agora, porque essa pessoa vai pôr-de lá. Obrigado. 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 Obrigado.